Minecraft, só que todos os mobs são o BEND É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Então se vocês querem ver todos os mobs como o BEND Venha comigo E antes de mostrar para vocês, eu quero pedir para vocês Se vocês forem novos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho que isso me ajuda muito E também se vocês gostam desse vídeo, deixe seu like Que aí eu posso trazer mais outras versões modificando os mobs do Minecraft, ok? E eu tenho só mais um recadinho de que eu criei um canal de Roblox Então se vocês querem assistir os vídeos de Roblox Eles vão sair a partir de amanhã, todos os dias, às 10h30 da manhã Então corra lá, é o primeiro comentário fixado É só clicar no canal que vai estar fixado E aí você vai lá e se inscreve para não perder nenhum vídeo de Roblox, ok? Então galera, eu estou aqui com o meu querido amigo Jack Mill Onde ele vai me ajudar a passar a noite Vendo os mobs virarem o BEND Jack, você está preparado? Estou, estou preparadíssimo Já faz muito tempo que eu não encontro essa besta de tinta, quero ver de novo É, isso aí, isso aí Eu e Jack já estamos aqui numa vila E provavelmente lá para o final da vila já tem um portal do Nether Para nós adquirirmos um isqueiro Porque nós precisamos pegar um isqueiro para ligar o portal E ir para o Nether ver o resultado dos mobs Só que antes, Jackinho Nós precisamos nos equipar para sobreviver à noite e ir para o Nether, ok? Então, ó, nessas vilas tem algumas armaduras e espadas Onde nós podemos pegar e nos equipar Agora, Jack Nós já vemos um dos mobs que estão como o BEND Na verdade, eles estão quase virando São os VILLAGERS Olha isso Parece que eles estão sujos de tinta Olha isso Meu Deus, que medo Olha isso Eita, eita, eita Tem um vídeo quadrinho de interação Meu amigo Olha isso aqui Eita, totalmente sujo de tinta, cara Que doido Doideira Mas não vamos perder tempo aqui Vamos procurar aqui Vê se você vai achando o baú Eu não achei nessa casa aqui, não Tá bom, deixa eu ver nessa aqui de trás Ai, bicho Eu achei um Ah, eu achei espadas e botas Pega aqui Pega aqui uma espadinha para você e uma botinha para você E eu coloco essa outra botinha Beleza Agora Hum, deixa eu ver se tem para cá Ah, dentro dessa casa aqui não tem Ah, achei dentro de uma casa aqui Deixa eu entrar Hum Aqui dentro dessa casa tem Um peitoral e um elmo Jack Pega aqui, ó Aham Aqui para você e aqui para você Agora O que nos resta mesmo É Uma Única calça Que deve estar em algum baú daqui, velho E também um isqueiro, né Para a gente acender o portal Ih, rapaz É mesmo Tomara que esteja no baú Se não tiver Lascou Por causa que nós precisamos acender Senão nós vamos ter que acender Sabe como, Jack? Nós vamos ter que fazer uma fogueira E tacar uma tocha Na fogueira No portal E vai acender o portal Eita Que doido Pena que isso não é possível no Minecraft Só que seria legal É É Ih, tem aqui não? Não Tá, 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 tá Tá, mas Tá ficando de noite Meu Deus É mesmo Já está ficando totalmente de noite, cara E esse portal aqui é bonitão Olha Tá, tá, tá Mas de qualquer maneira Eu acho que eu vi um baú Achei Tá aqui na loja Boa Ih, só tem calça Pega aqui sua calça, ó Aqui Mas Onde será que tem Isqueiros? Ai Meu Deus Que susto Eu, hein Você viu a velocidade Que o Que o village entrou Eu vi Ui Mas beleza, Jackinho Já está escurecendo Os villagers estão correndo E parece Que os monstros Vão começar a nascer Então Pegue sua Sua espada Se equipe E vamos Olhar Os monstros Que spawnarem Que no caso Já vi uma aranha ali Será que a aranha Tá mudada? Eita Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vi uma aranha Um esqueleto Tá, tá, tá Vou matar Vamos atrair Ah, tem uma bruxa aqui Ah, o esqueleto Jack O esqueleto é totalmente Igual o Bendy O zumbi também Nossa A aranha Meu Deus Vem cá Olha o zumbi Olha o zumbi Olha isso É, a aranha Ela tem os olhos Ela tem os olhos coloridos Mas O esqueleto Meu amigo Olha como ficou o esqueleto É, é Só um zumbi Zumbi aqui não modificou não Deve ser que ele é o zumbi Do deserto, né É, ele é o husky Husky Oh, meu Deus Jack O creepy Ele tá com a máscara Do Sam Lawrence Meu Deus Que legal Olha isso Que bacana Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Ei, baby zombie Meu Deus Tá faltando o rosto dele Cadê o rosto dele Cadê o rosto do baby zombie Cara Eu, hein Eu não sei Mas, Jack Eu acho que o único mob Que falta para nós Vermos É um Slenderman Um Enderman É É um Enderman Eu não sei lá Por que eu falei Slenderman Mas Falta É Falta um Enderman, Jack Então Vamos em busca desse Enderman Você consegue E você Você achou O esqueleto O 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 Cara Ele mudou Total Eita Meu Deus Meu Deus Olha o Enderman Ele tá literalmente com a cara do Nossa Que legal Nossa Aqui tem três esqueletos brigando Achei o esquerdo Speed Cadê você? Achou Peraí que eu tô batalhando aqui com os esqueletos Calma É Vem cá Matei Beleza Falta mais um aqui Vem cá esqueleto Pronto Olha O O O O O O O Caraca Cara Olha isso Que bacana Só não dá pra ver direito Por conta de que os olhos dele são vermelhos E ficam brilhando Mas Jaquinho Dá pra ver que ele tem as mãos brancas E o rosto branco Isso é totalmente igual O O O O O Bendy Então Jaquinho Cadê o isqueiro? Tá Tá aqui Ó Ótimo 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 Então Vamos lá para o portal E vamos para o Nether O que foi? Eu bati no Enderman sem querer Não Jack Acaba com o Enderman Vai Jack Jack Vira no Enderman Cadê ele? Ai Ai Ele tá teleportando pra mim Tô na hora Ah é Conseguimos Beleza 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 Mas agora Está na hora de Para o Nether Ver se os mobs do Nether Mudaram também Porque eu acho que deve ter mudado Já que Os dois animatrões Os mobs do Nether Também mudaram Então vamos ver Os mobs do Nether agora Espera aí Só deixa eu Matar essa aroia aqui Toma Beleza Cadê você Jaquinho? Ah vem cá Meu Deus Tá Então Jaquinho Vamos lá Vamos para o Nether Agora Você está preparado? Mais ou menos Tem um Baby Zob Meu Deus Baby Zob Aí beleza Valeu Beleza Agora Então vamos lá Em 3 2 1 E Ativar Beleza Vamos lá Jaquinho Entra aí Entra aí Tá bom Vou entrar Meu Deus Tá Eu tô muito ansioso Pra ver Tomara que nós não tenhamos Spawnado embaixo da terra Ah Ainda bem que não Ufa Tá bom Aí Você apareceu Agora Jaquinho Eu já estou vendo Cadê? O Magma Cube Ele está normal Só que Meu Deus Os Wither Skeletons Eles estão Diferentes Espera aí Deixa eu Deixa eu passar por aqui Aqui Olha isso Olha o Wither Skeletons Ali Jaquinho Meu Deus Pera aí Que eu vou me arriscar Eu vou pular Lá pra cima da fortaleza Lá Consegui Meu Deus O Blaze também Olha isso Ai meu Deus Tô pegando fogo Tô pegando fogo Tá Ó Meu Deus Eles Os Blazes também Cara Que legal Que maneiro Olha como que ele tá Ele tá Ele parece Alice Angel Pra falar a verdade Meu Deus Tá bom Mas agora O único mob Que falta Para nós vermos É o Ghast Aonde está O Ghast Jack Sabe? Não Olha Tem que ser em um lugar aberto Então vamos mais pra perto do rio É mesmo Normalmente Eles ficam No rio de lava É Beleza Então vamos Nos aproximar Do rio de lava E vamos ver se tem um Ghast Por aqui Tô ouvindo Ó eu tô escutando também Você escutou? É foi pra lá Pra esquerda Foi pra lá Então vamos Vamos pular aqui na fortaleza Uhum Aqui Beleza E vamos Tentar procurar esse Ghast Eu tô escutando Tá bom Eu também Você tem picareta aí Diaquinho? Meu Deus Parece que ele tá pra cima Aqui ó Eu só tenho picareta de ferro Serve 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 Só que Nós temos que tentar Chegar aqui em cima Ele tá aqui em cima Em cima desse morro Cadê? Beleza 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 Então eu vou pegar Eu vou pegar Uns bloquinhos aqui E vamos tentar subir Em torres Ok? Pega Você Pega bloco pra você também Que eu tô escutando o Ghast Show da mingar Eu tô pegando aqui Beleza Eu acho que 15 dá É 15 dá pra chegar Vai Deixa eu subir E Tá Agora Só cavar até a superfície Aí Eu acho que foi Cadê ele? Ghast Cadê você? Eu tô escutando ele pra cá Jack Vamos lá A gente consegue encontrar, né? Ah Eu acho que sim Mas Eu tô escutando muito ele Uhum Achei Nossa Olha ele Nossa O Ghast Ele parece que ele tá Sei lá Com uma máscara Do Bendy Olha isso Que bacana Cara Meu Deus Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Mas eu consegui ver Você conseguiu ver? Meu Deus Que bacana Cara Mas galera Então foi este o vídeo E o Jack acabou de mostrar pra vocês Literalmente Todos os mobs Em que Né Mudaram para a versão do Bendy Então se vocês gostaram mesmo Eu espero muito Que vocês deixem seu like Que isso me ajuda muito Ok? Então é isso galera Muito obrigado A todos vocês Por que assistiram esse vídeo até aqui Até amanhã E Eu Fui Tchau 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 Tchau